Música Então gente, hoje eu vou falar um pouco sobre o experimento de Millikan. O experimento de Millikan foi um experimento do início do século passado e foi um experimento bastante importante, porque foi graças a esse experimento que a gente conseguiu descobrir que a carga elétrica é quantizada. Ou seja, ela é o número inteiro vezes E, sendo E a carga fundamental, que é 1,6 vezes 10⁻¹⁹. Para realizar esse experimento, a gente vai precisar de alguns materiais. A gente vai precisar de um multímetro, uma fonte de tensão, um polarizador e aqui um microscópio que tem um borrifador aqui atrás, certo? E também alguns cabos de ligação. Agora eu vou falar um pouco sobre como é a ligação desses cabos em si. Bom, primeiramente eu vou virar aqui o microscópio para ver melhor como são as entradas aqui atrás, certo? Esses dois cabos aqui, eles vêm para o polarizador. Esses dois cabos que estão no microscópio, certo? Bom, esse cabo verde e amarelo, ele é um terra. Ele vem daqui da fonte e vai aqui para o microscópio. Eu tenho esses dois cabos pretos aqui, certo? E os dois, eles vêm um daqui, certo? E o outro aqui. E ambos vêm para a fonte, certo? Um aqui e o outro aqui. Vamos ver mais ou menos agora o restante dos cabos. Esse cabo azul aqui, esse cabo azul, ele vem daqui de baixo e vem para o negativo do polarizador. Esse vermelho agora vem daqui de cima e vai aqui para o positivo do polarizador, certo? Bom, eu preciso de um cabo menor. Esse cabo menor aqui eu vou ligar desse vermelho de cima até esse azul de baixo. A única coisa que falta agora é ligar é o multímetro, certo? O multímetro também é bastante simples. Esse azul vem do com do multímetro, vai aqui em cima desse azul do polarizador. E o outro daqui da última entrada do multímetro até aqui no positivo do polarizador, certo? Para realizar esse experimento, a gente vai utilizar três tensões. Trezentos, quatrocentos e quinhentos volts, certo? É por isso que a gente utiliza tanto essa entrada aqui, que é uma entrada fixa de trezentos volts, e essa entrada aqui variável também, que vai de zero a trezentos volts. Ou seja, para trezentos volts, a gente vai utilizar só essa entrada aqui e esse botão no mínimo. E para quatrocentos e quinhentos, a gente vai ter que alterar aqui. Eu vou mostrar mais ou menos como é isso. Eu vou ligar aqui a fonte, certo? E vou ligar aqui o meu multímetro. Pode ver que meu multímetro está marcando trezentos e quatorze, que é justamente quando aqui é no mínimo, certo? Quando eu altero aqui, esse botão, pode ver que a tensão vai aumentando. E a gente consegue chegar facilmente a quatrocentos ou mais de quinhentos volts, certo? Então, como eu disse, para utilizar o de trezentos, isso aqui vai estar no mínimo, você vai utilizar só essa entrada. E aí, para quatrocentos e quinhentos, você vai ter que alterar aqui até achar quatrocentos e quinhentos aqui no seu multímetro, certo? Agora eu vou explicar exatamente o que você vai fazer nesse experimento. Para isso, eu vou virar o microscópio aqui novamente para frente, certo? O que você vai fazer, de fato, né? O que você vai ter que fazer é basicamente borrifar e filmar, certo? Dentro dessa câmera aqui, aqui atrás, tem óleo, certo? Quando você borrifar aqui, e tem que borrifar forte, tá, gente? Isso é algo importante. Tem que borrifar forte. Eu vou ter gotas de óleo em suspensão aqui, certo? Essas gotas de óleo, algumas vão estar carregadas, outras não. E como você vai saber se ela vai estar carregada ou não? As que estiverem carregadas, quando você mudar a polarização aqui, no polarizador, elas vão mudar de sentido. E assim você vai saber quais estão carregadas e quais não estão. Você vai utilizar as carregadas, tá? Quando você olhar aqui dentro, você vai ver que tem uma escala, certo? E aí eu tenho uma escala de deslocamento. E com o deslocamento e o tempo, você vai conseguir justamente descobrir a velocidade dessas gotas carregadas, certo? Você vai fazer, como eu já disse anteriormente, isso para 300, 400 e 500 volts. Um determinado número de gotas para cada uma dessas tensões, certo? Com essas velocidades que você calcula, você vai conseguir descobrir o quê, né? Você vai conseguir descobrir tanto a carga dessas gotas, quanto o raio. Porque tem uma relação, a gente consegue provar, né? Que existe uma relação entre as velocidades e a carga, as velocidades e o raio. E justamente por causa dessa relação, quando você descobre as velocidades e com algumas constantes mais, você consegue justamente determinar a carga e você consegue determinar o raio também. Mas para que isso? É o que a gente vai ver agora. A gente consegue ver aqui no computador, isso aqui é um gráfico de carga em função do raio. A gente consegue ver que as nossas gotas, elas estão em posições bem definidas aqui. Isso é importante, por quê? Porque, por causa disso, a gente consegue ver que a carga elétrica é quantizada. Porque se a carga elétrica não fosse quantizada, eu teria gotas em todo lugar desse gráfico. Mas não é o caso. Não é algo aleatório. Você pode ver que elas ficam agrupadas em regiões bem definidas de carga aqui. Que são justamente cargas que são números inteiros vezes esse, certo? Ou seja, é um número inteiro vezes 1,6 vezes 10, então menos 19 colônia. E esse aqui é o resultado mais importante que você tem no experimento de Militon. Então, gente, agora vocês podem ver um vídeo de uma das gotas nesse experimento de Militon. Olha aí, estamos boivando agora, certo? Esse aqui é um vídeo mostrando um pouco sobre a visualização das gotas, né? Através do vídeo feito pelo celular mesmo, certo? Vou tentar pegar alguma gota aqui pela saída do meu computador e mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ver aqui. Olha, estamos boivando, certo? Tem um aqui, olha. Olha, pegamos, olha. Ah, estou alterando o foco. A gente pode alterar o foco também pra pegar mais ou menos gotas, certo? Vamos ver se eu consigo pegar uma aqui, olha. Está vendo? Isso aqui subindo. Uma pegou, ela pegou. Vamos ver, vamos ver. Deixa eu ver. Essa daqui, olha, subindo. Parou. E damos a polaridade. Toda vez que uma partículazinha voltar, por exemplo, ou der uma parada, é porque a gente tentou dar uma mudada na polaridade dela, certo? A gente mudou, na verdade, a polaridade, mas ela não conseguiu voltar. Olha, temos uma aqui, olha. Vamos ver. Esse vídeo, vocês vão ver que vai ter uma que vai ficar subindo e descendo o tempo todo. Só tem que achar ela. Vamos ver aqui, vamos ver. Temos uma aqui, olha. Opa, subiu. Desceu, olha. Essa aqui, olha. Subindo e descendo, olha aqui, olha. Só subir o mouse. Subindo e descendo, olha. Está vendo? Estamos... Tanta vez que a gente fala, sobe e desce, é porque a gente alterou a polaridade. Está no polarizador, certo? Olha, de novo. Olha, essa aqui, olha. Bem rapidinho, olha. Essas gotas rápidas, elas não são tão boas para a gente analisar. Tem que ser nem tão rápida e nem tão devagar, entendeu? Olha, temos uma aqui também, olha. Foi embora. Deixa eu ver aqui. Vamos subir, vai dar mais uma borrifada. Eu acho que é isso mesmo. Tinha de uma...